O que foi decidido, o que ficou de acordo com a comunidade agora? Nós já estávamos programados para vir semana que vem, mas o importante é que ficou definido que a partir da manhã cedo nós vamos vir com uma equipe aqui para ver as cascalheiras, e a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente vai vir com as equipes, lógico, o seu tempo é deixar, mas nós vamos vir com duas patrolas, rolo, enfim, fazer aquilo que é necessário. A gente sabe muito bem, a gente está consciente realmente do problema que tem, só que como o município é grande e todo mundo agora precisa, por causa que nós estamos em um período agora de início das aulas, nós estamos priorizando justamente onde passam os ônibus escolares, então isso que é importante, mas nós estamos cientes que a partir da manhã nós vamos vir ver as cascalheiras e segunda-feira começar o trabalho.